A BR Aviation é nosso patrocinador há mais de 14 anos. Eu acompanho todo o atendimento diferencial. Hoje a BR Aviation tem uma participação de mercado muito expressiva no que se fala de abastecimento de aeronaves, seja na aviação geral, seja na aviação comercial, na aviação agrícola, na aviação militar, enfim. A BR Aviation tem um atendimento e um serviço de excelência aqui no nosso país. É uma referência para qualquer outro atendimento que fazem nos Estados Unidos, na Europa, enfim. O Gustavo Timbó é o gerente de marketing de revendedores de aviação geral da BR Aviation. É um prazer aqui estar com você na Alabaça mais uma vez. O prazer é meu. Nós estamos muito felizes de estar aqui porque esse é um evento realmente que traz todo o público da aviação aqui presente, tanto desde os fabricantes até as distribuidoras e os clientes. Estão todo mundo aqui presente. É importante a gente estar aqui para ter esse contato direto com nossos clientes. Vocês foram pioneiros no desenvolvimento do BR Aviation Center para atender a aviação executiva. Porque antes dos BR Aviation Centers, os donos de aeronaves gastavam fortunas para comprar uma aeronave e tinham que pisar até na terra, no barro, porque além da pista não tinha nenhum atendimento e nenhum serviço. E o BR Aviation Center quebrou esse paradigma, né, Gustavo? Sem dúvida. Esse é um projeto de muito sucesso. A gente já tem hoje diversas unidades paradas pelo país e a gente pretende continuar investindo a disponibilizar novos serviços e facilidades para os nossos clientes, né. Ele, sem dúvida nenhuma, ele é muito bem recebido aonde quer que ele seja implantado, né. E nós mostramos sempre para os telespectadores todo o processo que visa o abastecimento de uma aeronave. Toda a parte de sustentabilidade, toda a parte técnica, a parte de treinamento dos profissionais que operam o abastecimento de aeronaves da BR Aviation aqui no Brasil. E existe também toda uma averiguação de tempos em tempos para ver se aquele revendedor, ele está sendo, fazendo todos os procedimentos e vocês acompanham e pontuam também, né. Claro, claro. Essa é uma parte muito importante do nosso trabalho, que é efetivamente estar acompanhando e monitorando e até orientando os revendedores, para que a gente possa manter o nível de qualidade aí de toda a cadeia de suprimento. Então, isso acontece desde a refinaria até, vamos dizer, o elo final da cadeia lá, que é o abastecimento. E, além disso, não só desse monitoramento e da atenção para o atendimento aos padrões de qualidade, a gente tem investido muito em infraestrutura, investido na melhoria das instalações, investido na frota de unidades de veículo, para que a gente tenha cada vez mais unidades mais modernas, que possam trazer para o cliente qualidade no abastecimento, rapidez e isso tudo, sem dúvida nenhuma, reflete num bom atendimento. É a infraestrutura em todos os aeroportos onde vocês estão presentes. São quantos pontos de venda hoje? Hoje a gente tem 114 aeroportos, é um número bastante grande e a gente ainda pretende continuar a investir em abrir novas fronteiras. A gente está junto com o plano de aviação regional, que o governo vem estudando há bastante tempo, a gente tem acompanhado isso de perto e a gente pretende que, quanto mais esse plano vá para frente, a gente pretende estar participando junto e estar ampliando também a nossa rede em conjunto com o crescimento da aviação. E o programa de fidelização da BR Aviation Center, da BR Aviation, digo, é um dos mais bem estruturados, onde tanto os donos de aeronave como os pilotos têm muitas vantagens. Aqui a movimentação de pilotos e donos de aeronaves que vieram aqui trocar os seus pontos, a sua pontuação, já é uma referência nesse mercado de abastecimento de aeronave. É verdade. Ontem até a gente teve uma experiência muito gratificante, que a procura foi muito grande, não só por trocar os prêmios, mas também por novos cadastramentos, novos cartões e mostra que o programa está no caminho certo. Mas não só oferecer o que a gente já oferece, a gente tem também dentro da companhia um outro programa que chama o Premia, que é mais voltado para a área automotiva e a gente fez uma parceria recente para que o BR Aviation Club possa também oferecer os benefícios que são dados pelo Premia e a gente vai ampliar, sem dúvida nenhuma, o escopo do programa, sem dúvida nenhuma, com maiores vantagens para os clientes. Vamos deixar o endereço eletrônico da BR Aviation que está aparecendo aqui embaixo. Nós conversamos com Gustavo Timbó, que é gerente de marketing de revendedores de aviação geral aqui na nossa cobertura da Alabaça. Muito obrigado. Obrigado, Otávio. O prazer foi meu. Então vamos estar sempre reunidos nos próximos eventos mostrando o que a gente tem a oferecer para o mercado de aviação.